E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, é muito simples. Torne-se membro, torne-se patrocinador aqui do canal do Negão. Como? Torne-se membro, manda aqui um pix pra nós aqui pra patrocinar o nosso canal, manda um super chat aí com a sua pergunta ou com qualquer coisa que você deseja falar aí, certo? Curta e compartilhe o nosso conteúdo, entendeu? E espalhe a nossa palavra aí pra frente, você já estará sendo muito patrocinador aqui do canal. E aí, neguinha? Exatamente, Alessandro. Vamos falar nesta pauta sobre uma trollagem que fizeram com o Átila, mudando ali seus dados pessoais, não gosto do seu nome. Emagreceram ele na foto? Não, não gosto do seu nome, vou mudar seu nome, nem do da sua mãe também vou mudar, fizeram ali uma lambança nos dados dele. Não foi os hackers bolsonaristas não, né? E ele, como sempre, né, Alessandro, vamos resolver, vamos procurar as instituições responsáveis. Ah, ele fez igual o Paila. Gente, ninguém mais procura nada. Marcou, marca no Twitter e os caras resolvem. E joga o violão pros caras resolverem. Vamos entender o que aconteceu com ele, que ele tá bravo, hein? Antes, 30 segundinhos, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha neles aí, ó. Eu mandei pra você, tá? Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020, o canal do James e da Sol. Eu queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui no canal Roma 2020, faz um comentário, pega esse último vídeo aqui, ó, a visita em homenagem ao Jair Bolsonaro na Itália. Eu queria pedir pra você que, por favor, fizesse um comentário aqui, seu comentário é muito importante, pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Também tem esse último vídeo aqui, ó, em que ele fez um bate-papo lá com o Cacau. Olha essa conexão, hein? Itália e Rússia. Canal do James e da Sol, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais aí sobre o canal Roma 2020, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, Ninguém? Exatamente, Alessandro. Eu só vou abrir aqui a matéria com as informações do jornal Metrópolis, e aí você vai direto porque ele compartilhou essa questão aí no Twitter. Átila Tamarindo. Operador credenciado alterou dados de Átila, de Átila, é Lamarino o nome dele? É Lamarino mesmo? É Lamarino. Lamarino no Conect Suiz. Não, acho que é Iamarino. Iamarino? Acho que aquilo é um I. É um I? Ah, tá. É um I mais, Iamarino. Ah, tá. Eu pensei que era Lamarino. Não. É Iamarino no Conect Suiz. O que que aconteceu? Ele compartilhou lá no Twitter dele que ele tinha que tinha um alterado ali no Conect Suiz, que é aquele aplicativo do Suiz, os dados dele, nome, nome da mãe. Ele foi hackeado. E aí ele falou, nossa, o que que aconteceu? Os caras hackearam os meus dados e tal. E aí eles dizem o seguinte, que o Ministério Público, o Ministério da Saúde, informou nesta quarta-feira, dia 10, que a alteração dos dados pessoais do biólogo e divulgador científico Átila Iamarino no aplicativo Conect Suiz, ou seja, por um dos responsáveis, foi, aliás, isso aconteceu por causa de um dos responsáveis incluir as informações no sistema, no Ministério da Saúde. Resumindo essa treta aqui, foi no dia que ele foi tomar a picada dele. Tipo o bagulho do iFood? Isso, no dia que ele foi, vou até dispensar essa parte aqui, ficou meio confuso. No dia que ele foi tomar a picada dele, pra quem já tomou aí a picada, sabe que quando a gente vai, você tem que levar o comprovante e tal, e o cara faz todo o seu cadastro ali no tablet. Isso foi agora? Foi agora, ele compartilhou, foi agora. Por que ele foi tomar mais uma picada agora? Não sei. Ele não tava indo? Não sei, não sei. Ele não tava indo tomar? Não sei, meu anjo, não sei. Porque assim, eu já tomei, ó. Mas acontece o seguinte, segundo aí a verificação do Ministério da Saúde, isso aconteceu pelo aplicativo e só poderia ter sido feito pelo responsável que recebe pra poder fazer o cadastro dos dados dele. E o cara reconheceu ele só pra zoar, ele falou... Não sei, Alessandro, se foi um erro, se o cara errou. Mas assim, aí eu queria que você mostrasse pro pessoal aí o que que ele diz aí lá no Twitter dele e tal. Deixa eu ver aqui, ó. O que que repercutiu, porque ele já denunciou, já marcou e já falou, e aí... Aqui tá o nosso querido Átila e Amarindos aqui. Pois é. Átila e Amarindos diz o seguinte, Descobri que também invadiram meus dados no ConnectSUS. No ConnectSUS. Alteraram o meu nome, o nome da minha mãe e minha nacionalidade no certificado de vacinação. Um documento oficial. Três pontinhos. Aí ele marca o Ministério da Saúde. Como me sentir com meus dados na mão de quem faz isso? Com os dados do meu filho lá. Com os dados do meu filho lá. Com os dados do meu filho lá. Ah, mas é só um hacker, né? Aí tem um... Aí ele... É um hacker errático. E aí ele faz várias considerações aí. E aí ele compartilha... Mandei um segundo link pra você. Que ele compartilha um outro cara que compartilhou essa matéria. Então o cara compartilhou a matéria e ele faz ali uns questionamentos. Meio que querendo entender quem é essa pessoa, se essa pessoa tem acesso a mais dados dele. Eu acho que ele ficou meio desconfiado. Ficou boladão. Meio ressabiado. Ficou boladão de amor. Ele ficou bolado. Ele falou, mano, o que que é isso? Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Um jornalista chamado José Brito, que é da CNN, que fez... Provavelmente ele fez essa parte investigativa aí do caso. E prontamente o Ministério se... Como fala, amor? Pronunciou e identificou o que aconteceu e tudo mais. Não sei quem é José Brito. Desculpa, José Brito. Ele é jornalista da CNN. O Ministério da Saúde confirmou que um operador externo alterou dados dos usuários no cadastro do ConectSans, usado como passaporte de vacinação. Entre os cadastros que foram modificados está o do pesquisador científico Atila... Então não foi só o dele. Ah, ele só leu a notícia e passou... Exatamente. E aí ele retuitou essa notícia e diz o seguinte, ó. Sabendo disso, ficam as perguntas. Quem é essa pessoa? Todos os operadores têm acesso aos meus dados e aos dados de todos os brasileiros? Porque a alteração por xingamento sinaliza que alguém quer me prejudicar, tem minha informação mais sensível. Quem mais tem acesso? Daí ele ficou meio ressabiado, assim, tipo, ver que essa pessoa quer me prejudicar... Engraçado. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal nessa notícia? Eu... Toda a solidariedade aqui do canal do Negão ao nosso querido Atila Yamarindo, pesquisador, cientista, sei lá o que, biólogo, participou do Roda Viva. Nossa, é uma emoção participar do Roda Viva. Entendeu? Mas sabe o que eu acabei de reparar? Não. Exclusive nesse último que você acabou de ler? Não, você repara em coisas que... Ele sentiu exatamente o que sentem? Every people, tá ligado? Todas as pessoas que estão hoje, everybody que estão hoje no Twitter, no Facebook, no YouTube. Essas pessoas que trabalham no Facebook, no Twitter e no YouTube, eles têm os nossos dados. Eles têm os nossos dados, eles têm tudo nosso. E quando eu digo tudo, é tudo, nego. Sabe aquela moça... Nossa preferência. Sabe aquela moça que você viu que tinha um bumbumzão e você curtiu a foto? E você... Eita porra, minha mulher tá chegando. Passei pra próxima que é o pedreiro. Aí o próximo é o TikTok do pedreiro. É! Se liga o pedreiro! Tá ligado? O Google sabe. Sabia? O Facebook sabe. E lá dentro tem alguém que sabe. Olha só o que o Atila fala. Sabendo disso... Quem é essa... Sabendo disso, ficam as perguntas. Quem é essa pessoa? Todos os operadores têm acesso aos meus dados e a dados de todos os brasileiros? Por que a alteração por xingamento... Porque a alteração por xingamento sinaliza que alguém que quer me prejudicar... Tem minha informação mais sensível. Exatamente. Aí ele fala que tá usando esses dados do SUS pra fazer uns exames e tal. Se alguém tiver agora no YouTube e olhar assim e falar... Quer saber? Eu não curto muito esse canal do Negão aí não. Não gosto desse carinha. Aí ele fala do quê? Ele fala de política? Eu vou apertar o botão do... A baixa... A relevância. A relevância. A baixa relevância. Plum! Ah, não gostei. Baixa relevância. Plum! A mesma coisa sobre o Twitter. Sobre o Twitter e sobre o Facebook. No YouTube isso não acontece. No YouTube nós somos verificados. Aqui é praticamente impossível você ser verificado. E você tem algumas regalias quando você é verificado. Por exemplo... Tem. Você consegue colocar vídeos de mais de 2 minutos e 20 quando você é verificado. A gente já mandou papelada pra lá pro Twitter, já mandou pro Facebook, já mandou pro Instagram. Nada. E a gente existe de verdade. A gente é influenciador e tal e existe de verdade. Por quê? Porque tem alguém lá dentro igualzinho. Tá vendo como é engraçado esse povo? Porque... Você não vê como ele fala? Como é engraçado? Ele fala assim, ó. Todos os operadores têm acesso ao... Não ele fala aos nossos dados. Nós brasileiros. Então ele fala aos meus dados. Dado aos meus e aos dos brasileiros. Aos meus dados e aos dos brasileiros. Do restante, das pessoas. É exatamente assim, Átila. É exatamente assim, Átila, que a gente se sente. É exatamente assim, Átila, que a gente se sentiu na pandemia quando você fez aquele monte de vídeo e os prefeitos e governadores usaram o seu vídeo, seu conteúdo, suas falas, seus tweets pra fechar comércio de um monte de brasileiro. Imagina o brasileiro que teve o seu comércio fechado porque um prefeito e um governador assistiu um vídeo do Átila e falou assim, olha só, tem um cara aqui que valida minhas opiniões, ó. Vou usar esse cara, hein. Ele foi aonde? Ele foi aonde? Ele foi no Roda Viva? Da hora. Aí, ô, do chinelo? Você que vende chinelo? Você que vende coco? Então, você não pode trabalhar, não. Imagina como se sentiu essa pessoa, invadido, igual se sentiu o Átila ao ter os seus dados modificados. Não foi nem vendidos, nem nada. Só modificado. O cara só escreveu, sei lá o que ele escreveu, zoando. O Átila só teve... Entendeu como as pessoas se sentiram? Ah, não entendeu. Eu conheço gente que nem o Átila não entende. Gente que nem o Átila só vê o próprio rabo. Só vê o próprio rabo. Tá acontecendo a mesma coisa com o coleguinha ali do lado, ele não tá vendo. Me lembrou muito o filho de um deputado aí que votou a favor da prisão do Daniel Silveira e quando foi ver, o pai dele se lascou. Não vou falar quem é, não, porque também dane-se. Mas, tipo assim, quem sabe do que eu tô falando, né? Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bubônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Cacau. O Cacau que está lá na Rússia. Queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui no canal do Cacau. Ó, assiste um vídeo, faz um comentário. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Receita de repolho do pai da noivadeira, do sogrão, ó. Receita de repolho do sogrão. Olha esse outro aqui, ó. Amor dos russos por conservas no inverno. E o Cacau tá fazendo um tipo de vídeo que eu acho muito legal. Que é entrevista com outros brasileiros. Como aqui, ó, Perguntas para a Olga do Brasil. Aqui, ó, Conexão Moscou-Salvador. Por favor, o link do canal estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Cacau, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. É nóis, eu parça. Tchau, tchau.